Essa é a tropa do cobra que hoje vai te fumetar Novinha se tem 18, o cachereca vai sentar Mas se tu passou do vim, o anal que vai rolar Essa é a tropa do cobra e no baile da marola Pode tua buceta, é tudo corola Pode tua buceta, é tudo corola MF, UBN, 10 e faz 5BX Pode tua buceta, é tudo corola O G, T e o F, P são 10 e faz 5BX O G e o W, L são 10 e faz 5BX Pode tua buceta, é tudo corola Pode tua buceta, é tudo corola Os criado cobra, 10 e faz 5BX Pode tua buceta, é tudo corola Pode tua buceta, é tudo corola Pode tua buceta, é tudo corola